E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E sua cara no chão, e minha cara no chão, pra conhecer esse solo, você não entende parceiro que primeiro eu mato você e ali eu te consolo. Você falou que vai matar ressuscitar, mas o talento eu sou estudante, eu sou uma ideia, não sou uma pessoa, você mata meu corpo que eu vivo pra sempre, vivo pra sempre. Eu entendo tudo o que você fala, eu também sou uma ideia, e isso é a sua prova de bala, essa parada você vai ver no chão. Pois é, você foi esnove, e depois você conta para o barreto, qual o gosto do pute do Bob? Pode crer, 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 pode crer. Quero que eu não tinha a mesma caminhada do Bob, mas nós dois viemos na favela, a caminhada do Bob é a organização maior do Brasil, minha função é bagunça ela. Então faça sua rima, e paga sua vida, por isso que eu vim te dizer, eu vivo que tem vizinha, a sua doida, eu fiz coisa, eu morrer e morrer. E o último é o medo Por isso é desde pequeno Que eu faço isso, mano, igual Julieta Cê é igual o ônibus, eu senti o gosto vendendo Nossa, o boy vai organizar maior Cê bagunça ela e eu não te punto o dedo Cê só esqueceu de lembrar da minha função Que é a te matar porque cê beijou com o teu brinquedo Só que você tem que entender que eu sou exemplo Eu sou o seu brinquebo Só que a bandeira preta tá saindo do bala já mais tempo É a temporada Você tem que entender que tem medo Eu sou Buzz Lightyear E todo menino vai falar que eu nasci um brinquedo Por isso que agora é coração Eu disse brilo Na verdade, mano, eu te jogo pra praéia E aí cê vai falar que caiu com estilo Você não é meu brinquedo da hora Parceiro, por isso que eu tenho minha fé Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvindo Então por que que escrito guri embaixo da sola do teu pé Pelo amor de Deus, mano Saudade de verdade O seu talento não foi notório Claro que é Guarulhos e Itaquá Eu sou um missionário Procurando novos territórios Novos pessoas Novos ouvintes Por isso que minha receita tem retinte Então é melhor você mandar seu pistário Porque hoje um Van Gogh vai morrer para o Da Vinci O Van Gogh vai morrer para o Da Vinci Então Sabe fácil na economização Girações do Van Gogh Quero ver que eu sorri quando ele estiver aí em cima do caixão Eu não sou Van Gogh Porque agora você tá fugindo Antes de responder Eu tenho que escutar Sou um Van Gogh que dá ouvido pros inimigos Essa aqui é a parada É isso que cê quer falar Só que na minha frente Mão tem um piso ou no gueto O Giração tá aí em cima do caixão E dentro do caixão não é o corpo do Barreto Essa aqui é a parada Simão Tadinho Você foi a pulso Pode trazer todos os girassóis Porque a flã esquerda Ela tá pinturada no pulso É como se fosse meu último dia É como se fosse minha última batalha É como se essa fosse minha última rima Mas a partir desse momento Vai ser minha primeira falha Rima pra caralho Eu não pego atalho Sabe por que cê vai parar no atuário Dentro do caixão tá o Barreto Você se matou Facilitou o meu trabalho Eu não pacientei o seu trabalho Porque eu sempre fui periferia Se eu me matar não fiz o seu trabalho Eu só fiz o que a sociedade te queria Essa aqui é a parada, irmão Então melhor você rimar e fazer sua fé É como se fosse minha última batalha Não é como se fosse parceiro Hoje é Hoje não é Porque amanhã tem outra E se eu não conseguir quatro Tem coisa em seu Então Você não pode falar que é minha última batalha Porque não sabe nem por que nasceu Você disse que você é suicida Isso que eles querem Não sou homicida Porque diferente do discípio Quando eu rimo Eu passo no vídeo E nessa porra eu entrego a vida Então entregue sua vida Você tá ligado que na minha frente Você vai perder Entregue sua batida Você vai perecer Eu não sei pelo que eu nasci Mas nem pelo que vou morrer Rapaziada Eu juro que eu não sei pelo que eu nasci Mas pelo que eu disse Porque eu vou morrer E a única certeza da minha vida É que a causa da minha morte Não vai ser Eu não sei o que eu não sei por que eu não sei o que eu tenho Mãe Eu não sei o que eu não sei o que eu tenho Eu não sei o que eu tenho Cada pessoa é uma pessoa Barreto Espere que não sou alunico como pessoais A causa da sua morte humana não vai ter o JP Só vai ser a Zima que ele faz Vai ser cada patate Cada catate Por isso que você é a copia Você fala tanto de salvar de vida Mas eu nunca vi você disposto a perder a própria Vamos, cara! Você sabe, meu mano, não tem outro fora Na minha caminhada que vem em batalha O Apolo quer me desafiar Quer tentar contra mim improvisado Esse mano tá igual o Big Mike Quer desafiar pra poder sair amassado Manda logo o JP Pra poder acabar com esses planos Batindo o pingão, batam na pano o JP Bato logo os campeões da 5 anos Por quê? Pelo amor de Deus, meu mano Faço o meu improvisado Eu não tô conseguindo enxergar o seu talento Porque você vive com o olho fechado Na moral, sem garotinha Ô, Zé Cristiano do Paraguai Vai cantar o irmão, cantar a sobrinha Ele vai matar o Apolo, ele vai matar o Bigão Vai matar o JP, ó que extraordinário Não vou matar só o Johnny, mas quem é não Não tem um trio campeão aniversário Aê, aê Ele falou que eu vou tentar desafiar E depois falou que vai bater no JP Mais que eu saiba eu te batir duas vezes Quem tem que correr atrás do prejuízo é você Não, 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 pera aí Desculpa, foi mal Puta que pariu Ele falou que me bateu Pera aí Alguém viu? Não, 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 não Tá mandado, tá mandado Tá falando que você me bateu Que droga é essa que você nas manhã na cortada Pela primeira vez O cara que apanha o que esquece Eu vou te explicar, né, meu mano Que pra você me ganhar você faz até uma prece Arrimar o Apolo Tete Com certeza, mano, você vai fazer uma prece Não é porque não foi gravado que eu não te bati Porque é nas ruas escuras que a maldade mais acontece Olha a coisa que esse cara quer falar Meu mano sabe que eu faço meio improvisado É porque não foi gravado que eu não te bati Você só fala em batalha Essa batalha foi gravada Te tomar no seu cú menor Se ferrar Só me hoje eu colo na batalha Depois que a batalha começou a raipar Não, não Eu já colei em vários lugares Já colei na aldeia Ibi, na Coliseu Já colei no Santa Cruz Onde as batalhas começam Onde o bagulho aconteceu Eu já colei em vários lugares E você sabe nem meu mano Que aqui você se fudeu Se você não tá vendo o meu corre Nem meu mano na rua É porque você não colou Aí o problema é seu Ele falou que eu não tô vendo o corre Desse mano, meu mano Na moral Deve ser só te dizer Sabe por que eu não tô vendo o seu corre? Porque eu tenho muita coisa melhor pra fazer Não, meu filho, eu não lembro Tá ligado que agora eu falo sem calma Eu falei, não falei Não, falei do céu Onde falei Só colou, mas não ganhou Você sabe que eu tô na batida Eu não conto com a sorte Eu rio muito impremicida Sou forte até no meu suporte Sua aqui me é repetida Por isso que você ficou sem norte Essa é a batalha da minha vida Eu conheço lentemente a da sua morte Construções Quatro versos Eu sei que eu fiz isso com corações Conquistei meus universos Eu quero ver o que você faz Eu quero ver na batida Quero ver se você é sagrado Tem que tá ligado Só com rima construtiva Rima construtiva Anotei Agora eu vou mostrar pra tu Porque você fica achando que vai falar na minha cara Mas você vai ter uma dor Nem preciso falar, meu mano Agora você sabe que eu não sou brava Falou de emicida E eu que cresci aonde Nem a batalhinha vingava Só tá ligado Como é que é barreiro Isso daqui é rima de preto Olho no olho Tá ligado no mundo Que agora eu quebro o seu esqueleto Tipo, pirimente Você quer plantar, toma Tipo, já é a look Hoje você beija a lona Só que hoje não tem já é look Hoje não tem prr prr Hoje tem um barreto Me ensinando que você nunca foi meu cru Sabe por quê? Reggae Mesmo que eu não tem garoa E se não tiver plantando nada no seu jardim Plante coisas em pessoa Graças a Deus que não tem já look Eu gosto de rima assim Rima improvisada Olho no olho Que parece que eu acho que nós vai sair na porrada Mas não vai não Eu te expongo na rima Eu faço mudar o clima Eu lembro na sua mente Te mostro que lá no resto Já também tem disciplina O terra acha que vai entrar na mente Você nunca bateu de frente Pra quem que eu vou te bater Se o meu canarde não é o suficiente Vem Isso é rima improvisada O tal do rei do tanque Na minha frente não é nada Eu acho que fazer um alto só pode Meu mano Se eu sei sei Porque pelo visto você falou A mesma coisa que eu falei Você falou um monte de bagulho Mas meu mano agora aceitou Me respeita, caralho Eu sou seu professor Não é meu professor Meu máximo professor aloprado Realmente falei a mesma coisa que você Só que seu partido tá ligado Né? Essa é nossa diferença Por isso tô num pau Eles fez sua essência Mas seu nível não é nacional Menos sem a parte Não tá ligado Caralho, rapaz Não fala de nacional Porque você fala muito Mas você também nunca pisou lá Isso é verdade mesmo, mano Se é vacilação Eu falo muito, tá ligado Porque os MCs tão ligado E outros não